olá olá tudo bem bom dia bom dia pra vocês aí tudo bem tranquilo firmeza mesmo hoje nós estamos aqui num ângulo diferente aqui da nossa câmera né e hoje nós vamos fazer esse vídeo aqui esse tutorial é para tirar dúvida do pessoal em relação à ligação de mesa de som com placa de som com ou com interface de áudio enfim né cabos de entrada de saída no meu caso que essa mesa que eu uso que ela tem uma saída de áudio usb tá essa mesa aqui que tem ela é usb também então nós vamos tirar as dúvidas aí do pessoal tá bom mas antes nós vamos aqui falar nosso canal aqui tá bom pra você que está passando aí o nosso canal se inscreva no nosso canal tá de um joinha aí nos vídeos aí se você gostou se você não gostou de um joinha também tá bom tem aqui nossos parceiros aqui do nosso canal tá é pessoal aí que fechou uma parceria com a gente a gente divulga o link deles aqui no nosso canal na descrição do nosso canal aqui e eles divulgam pra nós lá a capa e o link do nosso canal no seu site tá então pra você que tá chegando agora quer fazer essa parceria e é só entrar em contato comigo por e-mail tá bom somente por e-mail então mandar um alô que pessoal da da rádio clube hits toca tudo mundial o pessoal da vitrola pessoal da rádio máximo flashback o pessoal da rádio tainanguá fm pessoal da rádio cidade música web pessoal da rádio terra fértil da viva fm web pessoal da super nova atividade pessoal da rádio web pro pessoal da rádio manancial de águas vivas pessoal da rádio santa fé online pessoal da rádio é renovas pessoal da uni rádio barretos e também pessoal da rádio expresso né um abraço para todos vocês obrigado pela parceria aí tá bom se você quer curtir aí é só acessar clicar no link aqui tá bom rádio bacana rádio com som de qualidade pra vocês aí tá bom bom então vamos lá solta a vinheta aí tranquilo então vamos lá então com nossa o nosso tutor aqui né hoje eu tô com a câmera aqui nesse ângulo aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui tá a nossa ligação aqui então simbora lá eu mostrar pra vocês aqui ó eu só mexer nesse microfone aqui pra ele captar bem minha voz aqui tá bom então vamos vir aqui ó então vou mostrar pra vocês onde que eu guardo aqui onde fica minha interface de áudio aqui tá tem aqui a nossa bancada aqui né que ela ela é composta aqui junto com o nosso bancada aqui que a gente fez e aqui dentro que eu guardo ó tem uns parafusos aqui que eu já soltei então aqui ó é aqui dentro que fica minha interface de áudio olha aí ó minha interface de áudio fica aqui tá então aqui é o seguinte como vocês estão vendo aqui é deixa eu só ó aí aí fica melhor pra vocês ver tá então aqui nós temos quatro cabos tá sendo dois de entradas e dois de saída tá é Output Esse cabo Output ele é é um cabo aí a saída tá ele é saída de áudio Esses dois cabos aqui ó e esse aqui e esse aqui dois cabos aqui são saídas de áudio tá que entra na mesa que entra aqui ó são essas duas entradas aqui ó tá e essas outras duas entradas aqui são a saída ou são entradas de áudio tá Esses dois primeiros saída e esses dois aqui entrada de áudio tá então vou mostrar a imagem aqui que eu já tirei aqui para vocês ver Deixa eu colocar aqui Deixa eu ampliar aqui para vocês ver melhor tá então o que que acontece esses dois cabos aqui Aqui tá esses dois cabos de entrada Ele vem na mesa de som tá Ele entra lá na mesa de som Deixa eu só arrumar a câmera aqui para vocês ver Esses dois cabos aqui são saída de áudio da interface então ele entra aqui ó Nesses dois canal aqui ó Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aqui para vocês ver Aqui ó Só esses dois cabos aqui ó Esses dois cabos tá É a entrada de áudio que sai Sai aqui ó Sai aqui ó Esses dois cabos aqui são mesmo entrada lá na mesa entrada de áudio tá Aí aqui ó Esses dois cabos entrada não Aqui esses dois cabos saída de áudio que entra Que entra aqui na mesa tá Que entra aqui na mesa Esses outros dois são a Entradas de áudio da mesa Tudo que tá entrando na mesa de áudio tá Microfone é Enfim tudo quanto a entrada de áudio aqui da mesa Ele vai entrar aqui ó Nesses dois cabos E ele vai sair por aqui ó Tá Ele vai sair por esses dois cabos aqui ó XLR My output né São saídas de áudio master da mesa Essas duas entradas aqui Ou essas duas saídas São as saídas principais da mesa Entendeu Dessa mesa que eu uso aqui Você entendeu como funciona Aí nós voltamos aqui para a nossa interface Nós voltamos aqui para a nossa interface Para a nossa interface não Para essas imagens Então o que que acontece Esse Essa entrada aqui Esses dois cabos de entrada aqui Na interface Esses dois cabos aqui Tá saindo daqui ó Tá saindo daqui ó Eu não vou tirar a mesa Porque senão vai dar um trabalhão danado Para vocês verem Para mim tirar aqui Mas Essas duas saídas principais Que são a master Elas entra aqui Entra aqui na interface Entendeu Então aqui a entrada E aqui a saída Essa saída de áudio Essa saída de áudio Como eu já mostrei para vocês Agora há pouco Ela entra lá na mesa Aqueles dois cabos na mesa Entrada Estéreo na mesa E aqui são É Entradas na interface Que sai Dessa saída master aqui Entendeu E a saída master aqui da mesa É isso aqui ó Essas Essas Esses dois aqui ó Ó Aqui é a saída master Tanto é que Se você vir aqui ó My mix No caso é a master né A saída geral Aqui você regula E aqui é a saída master Você entendeu aí como funciona? Então Até aqui tudo bem né Então vou mostrar mais outra coisa aqui para vocês Vocês lembra quando No vídeo tutorial que eu mostrei dicas de equipamentos E mostrei essa interface para vocês comprar Você lembra que eu falei que ela tem uma saída de fone Que é esse cabinho amarelo aqui ó Esse cabinho amarelo aqui Eu uso essa saída E ele entra aqui na mesa Aqui ó Cabo amarelo aqui Ele entra aqui na mesa E eu uso como retorno Na mesa Você entendeu? Tanto é que se eu aumentar aqui ó Ó Ó Opa Ó Ele tá saindo nas minhas caixas aqui ó Viu? Entendeu? Nas minhas caixas ele sai aqui Entendeu? Então eu uso essa saída de fone como 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 entrada na mesa para minha Para os meus alto-falantes aqui Entendeu? Dessa forma que eu utilizo aqui Bom Até aqui tudo bem né Eu acho que já deu para vocês entender aqui Como que eu uso essa interface Entendeu? Até que eu acho que deu para vocês entenderem Deixa eu colocar aqui de novo Para a gente vir aqui Agora é o seguinte Opa Deixa eu Só Agora aqui é o seguinte Essa saída master aqui da mesa E a dúvida que algumas pessoas estão tendo aqui Como eu disse que essa mesa minha Ela tem uma saída USB Então essa saída master Trabalha em conjunto com essa saída USB Você entendeu? Trabalha em conjunto Então o que que acontece? Se tu tem essa mesa aqui E quer usar A saída USB da mesa A interface USB da mesa Você não precisa Usar essa saída aqui Você entendeu? Ou você pode usar As duas saídas Por exemplo Essa saída USB Eu uso ela E quando eu coloco no notebook Entendeu? Quando eu vou fazer programa ao vivo Eu uso o notebook só Para usar O O O O encorda e o processador Dedicado só para isso Então eu uso essa saída Mas essas duas saídas master Que eu também tenho ela Eu uso ela aqui nessa interface de áudio Que é para me usar aí Para gravação Para usar aqui Para gravar os vídeos no canal Enfim Mas para mim fazer minha transmissão ao vivo Eu uso essa saída aqui Entendeu? Tanto é Deixa eu voltar aqui para a câmera Para vocês Voltar aqui para a câmera Para vocês verem Aquela saída USB Aquela saída USB É esse cabo aqui Que no caso O notebook fica aqui em cima da bancada Eu conecto o cabo É Da saída USB da mesa No notebook Para fazer minhas transmissão aí Você entendeu? Entendeu? Então qual é a dúvida do pessoal aí Em relação a isso? Qual é a dúvida do pessoal? Por exemplo Por exemplo Tem um amigo que mandou um vídeo Um Deixou um Um comentário Pedindo para eu fazer esse vídeo Porque ele tem essa dúvida Em relação a essa saída USB Ele falou Eu uso a Uma Eu uso a saída de som da minha Placa Onboard Placa Realtech Que é Onboard A placa Que fica acoplada A placa mãe aí Ele não tem uma interface de áudio Então o que que tu faz aí amigo? Tu pega a saída de áudio do seu alto-falante Você entendeu? Tu pega a saída de áudio aí do seu alto-falante aí Da sua Da sua placa de som É Onboard Que você tem aí E joga na mesa Tá? E joga aqui na mesa Deixa eu só puxar essa câmera mais pra cá E coloca em alguma entrada aqui da mesa Você entendeu? Coloca em alguma entrada aqui da mesa E aí a saída automaticamente Será Pela Saída USB Só que tem muita gente que tá não tá conseguindo fazer isso Por quê? Porque essa saída USB Ela não funciona Deixa eu abrir outra imagem aqui pra vocês verem É a mesma Deixa eu ver aqui Aqui Pra tu usar essa saída USB Deixa eu abrir as duas aqui Fica melhor Pra tu usar essa saída USB Não pode estar mutado o canal Você entendeu? Se você mutar o canal Automaticamente a saída USB Ela deixa de funcionar Entendeu? Ela deixa de funcionar Você pode usar o canal mutado Da mute aqui no canal Só que aí o que que vai acontecer? Quando você dá mute no canal O que o que passa a funcionar A saída que passa a funcionar São essa aqui ó Saída Uh Uh Out3 e 4 São essas duas saídas aqui que tem atrás da mesa Tá? Se você mutar o canal É essas saídas aqui que vai Que vai É a saída de áudio vai ser por aqui ó Por essas Por essas duas saídas P10 mono Tá Então pra tu usar essa interface De USB Da mesa O canal não pode estar mutado Tá O canal não pode estar mutado Colocar mute Tem que estar liberado o canal Aí tu consegue usar a saída USB Da mesa É claro gente Que você também tem que instalar os drives Tá Você tem que instalar os drives Da mesa Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Do site da BERIG Pra você instalar o drive E os drives é essa aqui BERIG UFX 1204 USB Drive É esse aqui Que tu tem que instalar aí Tem que instalar os drives Porque senão não vai funcionar Se você não instalou os drives Não adianta que não vai funcionar Tem que instalar os drives Qualquer interface Da BERIG Até essa interface Que eu tenho aqui Você tem que instalar os drives Dela Tá bom Pra poder funcionar aí No seu computador Tá Aqui é só tu instalar Clicar aqui Que ele vai fazer o download Dos drives Eu acho que eu acho que eu fiz um aqui Eu acho que eu fiz um aqui Pra mim ver Eu vou mostrar pra vocês aqui Não tô mostrando pra vocês aqui Aqui é esse site aqui Tá E tu vem aqui BERIG UFX 1204 Tá Instala esse drive aqui Esse USB drive 6.13 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 Eu até instalei aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui É isso ou é esse? Vou ver aqui Não é este É esse aqui Ele vai vir compactado assim Tudo descompacto aí E vai instalar E vai vir aqui em setup x E vai instalar Tá Pra você instalar o drive Que que tu vai ter que fazer Tu vem aqui Deixa eu descompactar esse Esse negócio aqui na área de trabalho Pra ficar melhor Descompacta ele Abre a pasta Instala aqui ó Setup Tá Instala o setup dele Só que você não Coloca o O cabo USB no computador Põe pra instalar Na metade da instalação Ele vai pedir pra você Plugar aí O USB da interface Da sua mesa No computador Você coloca lá na porta do USB E ele vai concluir a instalação Depois você só Reinicia o seu computador Tá E ele vai reconhecer já aí Tá Deixa eu voltar aqui E é isso Tá Então essa mesa aqui Como que você vai É Usar essa mesa Aqui Essa Tá Deixa eu mostrar aqui Em vídeo O que que é melhor Deixa eu Só Aí Fica melhor aqui Pra poder ver Né Aí Beleza Aqui é o seguinte Pode ver que esse canal Aqui ele tá mute Ó Ele tá mute Por que Porque eu tô usando Essa saída aqui Deixa eu mostrar aqui A imagem pra vocês Tá Ele está mute Porque eu tô usando Essa saída aqui Como É Como Uma saída Pro meus Alto-falante Entendeu Então por isso Por isso Por isso é que ele está mute Aqui esse canal Tá Ó Então se eu tirar o mute dele aqui Ele para Aí ó Pode ver ó Não sai som nas caixas Entendeu Não sai som nas caixas Então vou deixar o volume alto Aqui ó E vou apertar aqui Vou mutar E ele vai começar A sair o som nas caixas Ouviu aí Então Por isso que eu uso Eu uso essa saída aqui Pras caixas Então por isso que eu deixo Esse canal aqui Esse canal aqui mute Você entendeu Agora se você É como O nosso amigo Que tem essa dúvida E usa A interface Ou a placa de som Onboard Do seu computador Então você usa Essa saída aqui Ó Não precisa nem você Usar essa saída aqui Porque essa saída aqui Essa saída Essa saída aqui Master Né Que é XLR Cabo balanceado Lembrando que tem que ser Cabo balanceado Ela trabalha em conjunto Com a saída USB Só que Os canais Não podem estar mutados Aqui ó Não podem estar mutados Tanto é que Tanto é que Esse canal aqui ó Esse aqui Ele é da nossa trilha Aqui ó Eu vou aumentar ele Aqui ó Olha aí Entendeu Ele é da nossa trilha Aqui Mas se eu mutar ele É fácil É isso que eu falei Estala os drives Tá No seu computador aí Pega a saída USB E usa ela E quando você instalar Ela vai vir aqui ó Ela vai vir aqui ó Em gravação Tu vai em gravação Vai estar aqui ó Entrada Tá Lembrando você Que essa saída USB Ela é somente saída Tá gente Não dá pra você Trabalhar com Entrada de áudio E saída de áudio Com a interface Que vem Com essa mesa Aqui Acoplada a essa mesa Dentro dela Tem a interface de áudio Ela serve só Pra saída de áudio Você entendeu Tem gente que está Querendo usar ela Como entrada de áudio Não dá É só pra saída de áudio Tá Então Tudo Tudo quanto é entrada Tudo quanto é canal Aqui que você colocar Como entrada de áudio Entendeu Vai estar saindo aqui Tá Vai estar saindo aqui Então é microfone Entrada de áudio De repente você quer usar Uma entrada de áudio Aí pra Pra WhatsApp Enfim Qualquer entrada de áudio Ela vai sair Ela vai estar Saindo Por essa Saída USB Ou por essa saída Da Master XLR Lembrando Que os canais Não podem estar mutados Tá bom Os canais aqui Não podem estar mutados E essa saída é bacana Por que? Essa mesa é bacana Por que? Porque Você fez sua locução Tá Você não precisa Diminuir o volume Aqui do Microfone É só vir Viu? Alan Deu um sonzeiro aqui É só você vir Mutar aqui E vai ficar tranquilo Tá Eu acho que Eu acho que era isso Que eu tinha que mostrar Pra vocês Como que eu faço Aqui Tá Tirando a dúvida Do nosso amigo Lá Então vamos aqui Mais uma vez Aqui rapidinho Então Se você quiser Usar essa saída Você não precisa Usar essa Tá Não precisa Usar essa saída Essas outras duas saídas É só pra canal Que está mutado Mut Tá E aí Ela vai funcionar Aqui Essas duas saídas Vai funcionar Nesses dois botões Nesses duas Saídas Aqui Tanto é que está aqui Alt 3 e 4 E aqui na imagem Alt 3 e 4 Você entendeu? Então é aqui Olha Tá Como eu disse Eu uso ela Pra Minhas caixas de som Tá E essa outra saída Aqui Essa outra saída Da mesa Trabalha em conjunto Com o fone De ouvido Com esse volume Aqui Que é do fone De ouvido Entendeu? Trabalha em conjunto Com esse volume Então Se tu usar Essas Se tu usar Essa saída Aqui Tu pode usar Essa saída Aqui pros monitores Também Só que aí Ela vai trabalhar Em conjunto Com a saída Aqui Do fone Entendeu? Com a saída Do fone Se tu Aumentar Vai aumentar O volume Do monitor E também Do fone Se tu Tiver usando Essa saída Aqui pra monitor Você entendeu? Por isso Que eu não uso Essa saída Aqui pra monitor Pras minhas caixas Aqui Porque se eu diminuir Ou aumentar Ou aumentar O volume Do fone Aqui Vai aumentar Também Os meus Alto-falantes Se eu usar Essa saída Aqui Então Essa saída Aqui Ela trabalha Em conjunto Com a saída De fone Essa saída Aqui Essa saída Out 3 e 4 Output Ela trabalha Aqui Tá Nesse volume Aqui Com os canais Mutados E essa saída Aqui XLR É a saída USB É a saída Master Da mesa Que vai funcionar Aqui Que vai Você vai dar Ganho Qualquer coisa Aqui Tá Aqui E essa mesa Também Ela conta O que? Ela conta Com ganho Aqui em cima Não vai dar Pra vocês Verem Mas aqui Ela tem Um ganho A mais Aqui Esses botão Zinhos Que são Ganho A mais E Nas Entradas É Nas entradas Estéreo Tá Ela tem Duas entradas Estéreo Tá Duas entradas Que são esses cabos Vermelho Aqui Tá E esses outros Aqui São entrada Estéreo As demais Entradas São entrada Mono Cabo Mono Tá Que também Tem o ganho Tá Que também Tem o ganho E tem um Compressor Aqui Tá Esses botãozinhos Aqui São compressores Aqui Que pra você Também usar O compressor Aí No caso Serve mais Pra microfone Mesmo Tá bom Então era isso Aí que eu queria Mostrar pra vocês Hoje Tá Tirando a dúvida Do nosso amigo Lá Então pra você Meu amigo Aí que Usa Só a Saída de áudio Da sua Placa Mãe Onboard Da sua Placa Mãe É só você Puxar a saída De áudio Tá Da sua Placa De áudio Da sua Placa Mãe Jogar Na entrada Aqui Joga Na entrada Aqui Se você For usar Entrada Estéreo Tem que ser Dois cabos Com a Ponta Mono Tá Saída Lá Da sua Placa Tem que ser Estéreo P2 Estéreo E duas Pontas P10 Mono Tá Se você For usar Entrada Estéreo Agora se você For usar 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 As entradas Mono Tem que ser O cabo P2 Estéreo Saindo Lá Da sua Placa E entrada Aqui Tem que ser Um cabo P10 Mono As entradas Aqui Mono Tem que ser Cabo P10 Mono Tá Cabo P10 Mono Se você Colocar Um cabo P10 Estéreo Não vai Dar certo Não vai Dar certo Tá Bom Era isso Que eu Queria Mostrar Para Você E O Mais Cara Tudo Que você Colocar Na sua Mesa De Entrada De Áudio Vai Sair Aqui Pela Saída Master Que é Saída XLR Saída USB Dessa Mesa De Som Tá Bom Então era Isso Que eu Queria Mostrar Para Vocês Hoje Amanhã Nós Vamos Trazer Um Vídeo Para Vocês Com Atualização Do Rádio Boss Já Estou Com Ele Aqui Ó Deixa Mostrar Para Vocês Aqui Já Estou Com Ele Aqui Ó Rádio Boss 5.5.4 Tá 5.5.4 Amanhã Nós Vamos Trazer Um Vídeo Para Vocês De Como De Instalar Né Como Não De Instalar A Versão Do Rádio Boss Atualizar A Versão E Também Vamos Mostrar Para Vocês Aqui Como Processar A Voz Né A Sua Voz Aí No Rádio Boss Tá Tem Muita Gente Aí Que Tem Já Tá Usando Né É O Plugin Né Deixa Eu Abrir Aqui O Rádio Boss Aqui Só Para Me Mostrar Para Vocês Aqui Trazer Ele Para Essa Tela Aqui Beleza Tem Muita Gente Que Já Usa O Plugin Stereo Toe Do Jeito Aqui Só Que O Plugin Stereo Toe Funciona Como Ele Só Vai Tá Ele Só Processa Vai Tá Só Processando O Áudio Né Só A Música Então Amanhã Nós Vamos Fazer Um Vídeo Atualizando O Rádio Boss Para Versão 5.5.4 E Também Mostrar Para Vocês Como Você Também Usar O Stereo Toe Para Processar A Voz Do Seu Microfone Você Entendeu Como Processar A Voz Do Seu Microfone Tá Se A Gente Vim Aqui Ó Transmissão Entrada Tá Tá Aqui Ó Né A Minha Entrada USB Tá Já Tá Configurada Aqui Eu Vou Eu Vou Mostrar Para Vocês Aqui Ó Tá Configurada A Entrada Da Minha Placa De Áudio Aqui Da Minha Interface Áudio Eu Vou Liberar O Microfone Aqui E Ela Vai Começar Modular A Minha Voz Aqui Ó No Rádio Boss Ó Lá Ó Viu Ó Lá Ó Tá Modulando Viu Eu Falo Aqui Tá Modulando A Minha Voz Entrada Normal Aqui Tá E Amanhã Eu Vou Mostrar Para Vocês Como A Gente Também Usar O Estéreo Tool Para Processar A Sua Voz Tá Porque A Gente Sabe Que O Estéreo Tool Ele Processa Vai Faz Processamento Somente Das Músicas E Amanhã Nós Vamos Mostrar Para Vocês Como Fazer Com Que Ele Também É Processa Faz O Processamento Do Seu Microfone Para Ficar Bem Bacana A Sua A Sua Locução Processado Também Tá Bom Um Ótimo Dia Para Vocês Ótima Quinta Feira A Gente Volta Se É Claro Que Deve Ter Algum Outro Vídeo Que Explique Melhor Mas Eu Mostrei Aquilo Que Eu Uso E Que Eu Faço Aqui Tá Bom E Que Eu Faço Aqui É Dessa Forma Espero Ter Ajudado Vocês Se Você Gostou Dá Um Joinha No Vídeo Compartilhe Nossos Vídeos Entra Lá No Nosso Facebook Gente Entra Lá Nosso Facebook Tá Bom Curte Lá Nossa Página Facebook Lá Ajuda A Gente Tá Bom Com Nosso Trabalho Que A Gente Vai Crescendo Por Aqui Vocês Também Vão Crescendo Por Aí Tá Bom Um Mais Ótimo Dia Fiquem Com Deus E Até A Próxima Se Deus Quiser Tchau